Salve, salve família do PA na Voz, tamo aqui pra mais um react no canal, tá ligado? Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like, deixa um comentário positivo, negativo Se quiser fortalecer o canal ainda mais, o pix do canal tá logo aí acima, ó parrecord39, arroba gmail.com, qualquer valor é bem-vindo, desde que seja e venha do seu coração, tá ligado família? Sem mais delongas, bora pra esse react, tá ligado família? O som que eu vou tá trazendo pra vocês agora, é mais um som do Tóquio DK, tá ligado? A pedido de inscritos no comentário aí, vou trazer esse trampo agora, tá ligado? Eu sei que ele tá pra lançar mais um trampo aí, já vi no Instagram dele, já acompanho na bala, meu filho Que eu sou fã do mano daquele pique, tá ligado? Esse trampo é 3AM, mano, tá ligado? Esse trampo eu acho foda, eu reage ele no canal, porque vocês não conhecem, eu quero apresentar pra vocês, pra vocês conhecerem, tá ligado? Sem mais delongas, bora pra esse react, mano Olha o sample do Soldado do Morro, tá ligado? Quero nem saber no... O que? Fala pra nós, Tóquio 3 da manhã, o que? 3 da manhã sem ter onde ficar Vidas pra acumular Esperança que deve me faltar Quantas que não dá pra pagar Eu tentando salvar o mundo Ela diz pra eu ser menos profundo Eu queria ver o futuro Pra saber quando acaba isso tudo, tudo Lembro que minha vó dizia, meu filho não seja pequeno Você é um gênio Então escrevi o roteiro do toque, ele não tem feito por menos Ela morreu antes de me ver rico, eu não tinha grana pra pagar o enterro Então assinei o contrato sem zelo, fazer dinheiro na vida dos erros E são coisas que eu me arrependo, sei que nunca passei fome Mas odeio o crime, ele mexe com lá e a cabeça de um homem Tô com a visão de cima igual um drone, daqui eu vejo o movimento Eles tentam me derrubar, já tô sabendo faz tempo Troca de cargo, morre mais quatro, quem laga o barco todo mês Putas de quatro, querendo status, vi que te acusa, marca as três Amo e odeio essa vida, sinto que o crime é igual xadrez Os soldados são como peões, cometem ações por razões do rei Troca de cargo, morre mais quatro, quem laga o barco todo mês Putas de quatro, querendo status, vi que te acusa, marca as três Amo e odeio essa vida, sinto que o crime é igual xadrez Os soldados são como peões, cometem ações por razões do rei Jonathan, filha da puta, eu disse pra tu não desci pra esse assalto Que essa porra era furada, agora os cana tão de pico na entrada Acho melhor tu se adiantar, patrão tá querendo a tua garganta Nasci daqui dentro, cê sabe melhor que ninguém como é a cobrança Quando eu tentava avisar, o bonde chegou O mesmo X9 que contou pra mim foi na boca e também desplanou De longe o gerente me grita, tu não vai apertar esse gatilho Que merda, tive que executar o padrinho do meu filho Troca de cargo, morre mais quatro, quem lago barco todo mês Putas de quatro, quem era estátua e vi que te acusa, marca as três Amo e odeio essa vida, sinto que o crime é igual xadrez Os soldados são como peões, cometem ações por razões do rei Troca de cargo, morre mais quatro, quem lago barco todo mês Putas de quatro, quem era estátua e vi que te acusa, marca as três Amo e odeio essa vida, sinto que o crime é igual xadrez Os soldados são como peões, cometem ações por razões do rei Mano, Tóquio é muito bravo, tá ligado? Sempre quando eu tô ouvindo Tóquio, mano, parece que você tá sentindo a história que ele tá narrando, tá ligado? Igual que na hora que ele vem assim, Jonathan, filha da... Eu disse que não era pra tu partir pra esse assalto, que essa porra era furada, agora o Scania tá de bico na entrada. Você vai sentindo uma vibe, mano, você vai vendo quando ele... Tipo assim, ele falando pra ele que não era pra ele ir pra essa furada, tá ligado? Aí o cara fala assim, tive que executar o padrinho do meu filho. E você fala assim, pô, caralho, Zé, dá mó adrenalina, sensação. Não sei se você sentiu isso, você que ouve Tóquio e DK, tá ligado? Se você sentiu isso também, comenta aí, tá ligado, família? Comenta aí, pra ver se para ele a sentimento quando você ouve essa track, tá ligado? Mas ele é uma das mais brabas, mano, que eu ouço, tá ligado? Todo dia de manhã, quando eu vou trabalhar, tá ligado? No trampo que eu trabalho aí, pô, mano, eu coloco o Tóquio no fone e vou ouvindo, mano. E eu no fone assim, ó, Jonathan, filha da... tá ligado? Papo reto, mano. É uma parte que me traz uma... É uma coisa pra caralho, tá ligado? Morre mais quatro, quem lagou... Porque o crime é igual xadrez. Os soldados são como piões, cometem ações por razões do rei. Jonathan, filha da puta, eu disse pra tu não desci pra esse assalto. Que essa porra era furada, agora os cana tão de pico na entrada. Acho melhor que se adiantar, patrão tá querendo a tua garganta. Nasci daqui dentro, cê sabe melhor que ninguém como é a cobrança. Quando eu tentava avisar, o bote chegou. O mesmo X9 que contou pra mim foi na boca e também desplanou. De longe o gerente me grita, tu não vai apertar esse gatilho. Que merda, tive que executar o padre do meu filho. Troca de cargo, morre mais quatro, eu quero arrobar com todo mês. Putas de quatro, eu quero estar tu e vi que te acusa a marca as três. Amo e odeio essa vida, sinto que o crime é igual xadrez. Os soldados são como peões, cometem ações por razões do rei. Troca de cargo, morre mais quatro, eu quero arrobar com todo mês. Putas de quatro, eu quero estar tu e vi que te acusa a marca as três. Amo e odeio essa vida, sinto que o crime é igual xadrez. Os soldados são como peões, cometem ações por razões do rei. Bravo, tá ligado? Ouça um toque o DK se você gosta de drill e gosta desse estilo narrado, uma história, mano. Acho muito foda, tá ligado? Ainda vou trazer o álbum dele anti-herói pra vocês ouvirem aqui, pra nós poder ouvir junto, mano. Vai ser uma nostalgia total, porque é música que eu ouço diariamente, né, mano? Trazer pra vocês aqui vai abrilhantar ainda mais a cultura, tá ligado? E o mano é brabo, mano. Salve, Tóquio, DK. Tóquio! É nóis.